Desde a década de 1980, o Brasil faz parte de um seleto grupo de 29 países que estão na Antártica e a Marinha comanda a reconstrução da Casa do Brasil por lá. A Estação Comandante Ferraz, destruída por um incêndio há sete anos, está nos últimos preparativos para a reinauguração prevista para 2020. O nosso enviado especial à Antártica, Maurício de Almeida, que está em viagem junto com a missão brasileira, vai mostrar como a estação está sendo reconstruída. Olá, equipe da TV Brasil está aqui em Punta Arenas, no Chile, a cidade que fica no extremo sul do continente. Daqui a pouco partiremos em direção à Antártica para acompanhar a missão brasileira que vai fazer os últimos testes para reinaugurar a Estação Comandante Ferraz, que é a base brasileira da Antártica. A estação vai ser reinaugurada em janeiro, por isso essa viagem é muito importante. Vão ser feitos os últimos ajustes. Essa estação foi completamente reconstruída pelo governo federal, numa obra que custou aproximadamente 100 milhões de dólares. Ela conta com equipamentos de ponta considerados os melhores do mundo. Mas chegar à Antártica não é uma tarefa fácil. Aqui em Punta Arenas nós precisamos aguardar o momento exato para decolar, na chamada janela climática, onde o voo pode ser realizado com segurança. Para se ter uma ideia, aqui nesta região do planeta, os ventos podem chegar a 200 quilômetros por hora. Antes de embarcar para Punta Arenas, no Rio de Janeiro, eu conversei com o gerente do Programa Antártico Brasileiro contra Almirante Sérgio Guida. Ele falou sobre a importância desse programa brasileiro aqui na Antártica. A gente tem que ter muito orgulho do Brasil estar fazendo essa 38ª operação na nossa Antártica. É um local distante, inóspito, a dificuldade logística é muito grande, mas o trabalho tem sido de grande valia. E nós aqui do Brasil em Dia vamos acompanhando aí essa viagem do repórter Maurício de Almeida até a Antártica. Você vai acompanhar tudo aqui no nosso jornal.